Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje eu vou mostrar pra vocês, né, eu quero compartilhar com vocês os favoritos de abril. Gente, hoje eu tô largadinha, tá? Vocês não vão me abandonar por isso não, né? São amigas e amigos pra todas as horas. Ai gente, sabe aquele dia que você fica largada, que do jeito que você tá em casa, você dá vontade de gravar e não quer se arrumar e não quer fazer nada pra ganhar tempo? Então, pra ganhar tempo, largadinha aqui, do jeitinho que eu estava, eu resolvi separar aqui os favoritos do mês de abril, os perfumes que eu mais usei no mês de abril. Espero que vocês gostem, mas antes de contar pra vocês quais foram esses perfumes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e te contar que tá rolando um sorteio no canal, é aniversário do canal, a gente tá fazendo um sorteio aí. A intenção é presentear você, né, no mês do aniversário, mês de maio. Inscreva no canal, compartilha o vídeo, né, tem um vídeo aqui no canal, sorteio, é nesse vídeo que você vai comentar eu quero e em breve a gente vai tá fazendo sorteio, né, no canal de uma caixinha recheada de decans, tá? Pra quem não sabe o que é um decan, gente? Um decan é uma porção fracionada de perfumes, são perfumes originais, são perfumes de alta qualidade, lá da decanteria Low. Também tem o contato, todos os dados, né, da decanteria, caso você queira conhecer algum perfume ou queira, é, esteja curioso, né, com algum perfume novo, algum lançamento, eles têm pra mostrar pra vocês, pra vender pra vocês, ok? Mas, como eu sempre digo, sem delongas, é um vídeo bem rapidinho, eu vou mostrar pra vocês aqui os perfumes que eu mais usei no mês de abril. E eu separei, gente, dez perfumes, cinco nacionais e cinco, é, importados, tá? Eu vou começar pelos nacionais, que foram perfumes que uns eu adquiri, outros já estão na coleção e outros, é, eu já tinha e quase não usava e resolvi colocar no rodízio, porque eu já contei pra vocês. Eu faço o rodízio, né, coloco pra frente aqueles que eu estou usando menos, de acordo com a estação e passo pro fundo aqueles que estão fora da estação. Agora a gente já tá podendo usar os mais fortinhos, né? E o primeiro que eu quero mostrar pra vocês, gente, ele já apareceu em outro vídeo, que é o My Lily, agora eu tenho o pequeno e o grande, aproveitei e gastei, né, bastante, usei bastante o My Lily, é um cheirinho verde, né? Ele lembra o Dreams do Marc Jacobs e, gente, ai, é um perfume delicioso, que eu fiquei apaixonada quando conheci e fiquei louca pra adquirir, não me contentei com o pequenininho e comprei o grandão também, tá? Agora eu tenho os dois. O segundo, gente, que eu também, né, usei bastante, foi o Lady Lily, né, da Casa ao Boticário. Eu também adquiri na mesma aquisição os dois grandes, que eu não tinha, só tinha os pequenininhos. E agora eu posso usar essa delícia aqui, que é um cheiro de rosa maravilhoso, um perfume super delicado, é muito bom, em abril as temperaturas ainda estavam bem quentes e eu aproveitei pra estar usando esse perfume aqui. Outro nacional, gente, que chegou na coleção e que eu aproveitei pra usar bastante, foi o Ilia Secreto, gente. Que perfume gostoso, que perfume bom, levemente adocicado, um perfume pra mim, gente. Eu sinto um pouco licoroso, lembro uma ovinha, mas eu gostei bastante do perfume. Quando a gente conhece o perfume, a gente não tem a dimensão do perfume. Depois que você passa a usar, que dá mais chance, que usa no dia a dia, é que o perfume se mostra, né, como ele realmente é. E é um perfume que eu usei bastante e ainda está na minha bandejinha pra estar continuando a usar agora no inverno, né, no outono e no inverno. Outro que chegou, né, na minha coleção e que, olha só, gente, eu já usei também, foi o... Ai, gente, La Victoriae da Eudora, um perfume suave, um perfume delicado, um perfume bem agradável, que tem uma proposta, né, de um perfume suave. Embora seja um Del Parfum, ele precisa ser aplicado, ele precisa que você repita, né, a perfumação pra você ficar o dia todo cheirosa. E eu gostei demais desse perfume, gente, apesar de achar caro, mas é um bom perfume. Então, e outro, gente, que esse aqui não sai nunca da minha vida, o perfume bom desse aqui, gente? Esse aqui é o perfume que eu digo pra vocês que eu queria litros. É o Frescor de Moça. Tá quase acabando, eu uso quase todos os dias pra dormir. Uma outra noite que eu não durmo com ele. Hoje eu já passei esse perfume durante o dia, porque eu gosto mais de sentir esse cheiro, gente. Ele é muito bom, o Frescor de Moça da Natura. Então, tinha aqui, né, dois Boticário, dois Natura e um Eudora, foram os nacionais. Aí, gente, aqui dos importados, eu tenho, gente, o Valentina, né, de Valentino. Ai, delícia de perfume, gente. Nossa, que perfume bom. Eu gosto mais desse cheiro. É um cheiro de trufa, de morango, é um perfume muito bom, é um perfume super agradável pra usar no dia dia a dia, né? E sequei esse frasquinho agora no mês de abril. Foi um dos frascos, né, que eu tinha proposto pra secar. E só tem agora uma gotinha. Ai, gente, é muito bom, gente. É um perfume dia a dia, mas que eu gosto bastante. O segundo importado, gente, que eu usei pra caramba foi o Chance O'Vive. Gente, ai, meu Deus. Meu Deus. Um cheiro cítrico, tem um almisca, ai, um celacessandolo. É um perfume muito bom, um perfume super agradável, que me deixa super cheirosa. Do Chance, é um dos que mais tem fixação na minha pele. Algumas pessoas reclamam, né? Mas, na minha pele, ele se comporta super bem. O Chance, da Chanel, o O'Vive. O terceiro perfume, já mais adocicado, gente, é da Givenchy, o Leave Inresistible, que é um perfume, olha só, esse eu usei, gente. Esse eu usei muito. Ele tem um cheirinho de cereja, sabe? É um cheirinho de bolo. Ele tem nota de bolo francês, então você fica parecendo uma sobremesa. Mas ele não é um doce enjoativo, é aquele doce que é confortável, sabe? E dá pra você usar o dia inteiro em temperaturas, né? Amenas, durante a noite, durante o dia. Esse aqui, gente, é um eau de parfum da versão Delicies, ou Deliciós, Delicias. Não sei a pronúncia em francês, tá? Vou deixar aqui pra você, ver se você consegue aí perceber. É esse aqui. Usei bastante. Ainda vai continuar aqui na minha bandejinha, o terceiro. O quarto, né, que eu usei bastante também nesse mês de abril, gente, foi o Miracle, ou Miracle, na pronúncia americana, na inglês, como você queira dizer, da Lancôme. É um perfume maravilhoso também. Esse cheiro, ai, gente, de gengibre me atrai. Ele me lembra também o Femme Individuelle da Montblanc, que eu já tive, desapeguei. E ele me lembra bastante o Femme. Tem alguma coisa dele, né, que me lembra o Femme. É um perfume de mulher sofisticada, um perfume de mulher elegante, um perfume muito bom, que eu também usei neste mês de abril. E pra finalizar, né, o último e não menos importante, o Prada Low. Gente, que delícia de perfume. Ele tem notas cítricas, que, como eu já disse, eu não sinto. Ele tem nota de baunilha, um cheiro de caramelo, baunilha com almisca, que me agrada muito, né, usei pra caramba. E ainda estou usando todos esses aqui, gente, ainda continua na minha bandejinha pra estar continuando a usar. Eu não troquei a bandejinha ainda no mês de maio, tá? Esses foram os meus favoritos do mês de abril. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Não deixem de se inscrever, de participar do sorteio. Mês de maio é mês de aniversário do canal. Então, a gente está fazendo esse sorteio e logo em seguida já vai ter um segundo sorteio. Então, não percam nada do canal. Ativa aí o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigada a todos os inscritos, todos que estão aqui juntinhos comigo todos os dias. Aquele beijo. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no nosso próximo encontro, né? No próximo vídeo.